Pretinha Não duvide que um dia eu te darei o céu Meu amor junto com o anel Pra gente se casar No cartório, na igreja Ah, isso se você quiser Se não quiser, tudo bem, meu bem Mas tente compreender Tente compreender Morando em São Gonçalo Você sabe como é Hoje à tarde a ponte engarrafou Eu fui pra casa a pé E tentei ligar pra você E o orelhão da minha rua Estava descangalhado O meu cartão tava zerado E você crê se quiser E você crê se quiser Pretinha Eu faço tudo pelo nosso amor Eu faço tudo pelo bem do nosso bem, meu bem E a saudade é minha dor Que tá arrasando com o meu coração Não duvide que um dia eu te darei o céu Meu amor junto com o anel Pra gente se casar No cartório, na igreja Ah, isso se você quiser Se não quiser Se não quiser, tudo bem, meu bem Mas tente compreender Tente compreender Morando em São Gonçalo Você sabe como é Choveu 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 e a rua toda alagou Eu fui pra casa a pé E tentei ligar pra você E o orelhão da minha rua Estava descangalhado Meu celular descarregado E você crê se quiser E você crê se quiser Galera, muito obrigado Por ter assistido até aqui Se você gostou E sabe como é Clica aqui embaixo E dá uma curtidinha pra gente Se você ainda não é inscrito E se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Deve estar aqui desse lado Aqui embaixo Se você já é inscrito Clica no sininho que tá do lado De inscrever aqui Ou inscrito E pra você ter todos os vídeos Antes de todo mundo O YouTube avisa pra você A música da semana que vem As músicas Você pode escolher entre Lounge da Maria Gadu E Eu sou apenas um rapaz Latino-americano Sem dinheiro no banco Sem parênteses importantes E vindo do interior Do grande Belchior E aí? O que você quer ouvir? Até semana que vem